Fala meus abençoados, bem vindos a mais um dia de mundo de Euro Truck Simulator 2 aqui no nosso canal e hoje galera a gente vai fazer mais uma viagem aqui nessa DLC bacana West Balcão né, nos balcões ocidentais galera eu achei muito bonito esse novo, essa nova DLC, essa nova região aqui do Euro Truck Simulator 2 e bora para mais uma viagem então, já estamos aqui já com uma carga galerinha para Saravejo, 10 toneladinhas de combustível, vai ser chique demais galera, rapidinho nós chega lá rapidinho não né, vamos ver, e hoje estamos aqui então com um, com um vorvão aí top galera ó eu estava fazendo um eu estava fazendo uns testes galera né, com um volante aqui então eu tive que que parar aqui no controle de fronteiras aqui, para a gente continuar a nossa viagem aqui né muito bem galera, então a gente já está aqui na nova DLC, já é nossa segunda viagem né, eu já fiz uma viagem aqui né, é, nesta DLC aqui e eu via que muitas vezes nos grupos ali a, a, o pessoal colocava que era, era muito legal, era show de bola, estava sensacional a DLC então a gente tinha que experimentar né, e realmente essa DLC aqui galera, tá muito massa cara, tá muito bonito mesmo, o jogo tá muito top bora lá para mais uma hein nossa meta aí galera, então é fechar, ampliar a nossa garagem agora né, e... e conseguir contratar mais, mais motoristas para gente aí, para ajudar, dinheiro tá entrando galera, quase 300 mil, agora eu tô notando que o dinheiro tá vindo rápido assim, de forma rápida mesmo né, tá vindo... tipo, antigamente a gente demorava um, um, um cadinho aí para começar a juntar uma grana né, agora não galera, agora tá... agora tá chique bacanizado, nós estamos aí com a, com a empresa bombando hein, então estamos aí rodando galera, na versão 1.48.5 cara, que bonito que tá esse lugar aqui hein, o mapa tá, ó, eu não sei se a SS andou mexendo em... em alguma parte de gráfica assim, ou de FPS do jogo galera, aqui nós estamos no mapa original né, mas cara que incrível, tá solto o jogo, tá leve, tá bonito cara, tá vívido de cor olha que bacana, olha que bacana construção de, isso aqui não tinha né, construções assim de rodovias, de anel viário, eu pelo menos não tinha passado... é, nessas regiões, é, esses tipos de eventos né, o jogo considera isso um evento né, pô eu acho isso muito legal cara, esses detalhes... só sessentinha, vamos ter que dar uma segurada aqui então... então, será que era que era na barreirinha do lado ali? eu ainda não testei galera, eu ainda não testei, é, mapas mods ainda nessa versão né, depois que atualizou aí... será que a gente pode ir? ali tá fechado... cara, que lugar... top galera, olha isso mano, no meio de um... um buracão ali, não sei ó, cheio de vilinha... cara, eu não sei, eu por enquanto é minha segunda viagem aí ó, Saravejo, é o nome da cidade que a gente vai ir... mas tá, cara, tá sensacional essa... ó, mais 10 conto ali ó... batemos a meta de 300 mil família ó... primeira vez que eu tenho... que eu tô com... 300 mil aqui na conta ó... não foi fácil chegar aí não hein... eu já posso já... já ir ampliar minha garagem aí pra mais duas vagas né, e... socar a bota aí né... mais dois motoristas aí, mais dois caminhão... ah, que isso meu... é o sensor de... é algum sensor aí que ele tá ativado... ó o posto nada... nada... o que que tem aí? nada... 150 km então galera ó... vamos ver se... acho que aquela rodovia ali tá com cara de... essa rodovia ali tá com cara de uns cinquentinha, sessentinha hein... o voivão 700 ó... o voivão 700 ó... o voivão 700 ó... muito bem aqui não, mas... eu tava pensando... nossa mas o caminhão tá... ó... oitentinha galera... mas é só pra... só pra carro baixo... ó... essas rodoviazinhas assim é muito massa né galera... tá louco... que cenário meus amigos... que cenário top hein... a única coisa assim que é um pouco... chato assim vamos dizer né... que o Euro Truck também não é perfeito né... não existe jogo perfeito... a coisinha que... não sei se é chato... é que incomoda... é que como aqui nos balcões ocidentais... na West Balkans... é vários... paizinhos assim... várias... é... no mesmo mapa ali... então praticamente... cara... você vai de um lugarzinho pro outro ali... e tem fronteira... tem controle de fronteira... a maioria das vezes... você vai aqui... em uma viagem... que nem por exemplo essa... nós começamos ali no controle de fronteira né... porque eu tava fazendo um teste aí no rolante... e aí... cara... é muita... é muita enrolação... claro que... como é que eu falo vocês... é... é uma coisa... é uma coisa... que incomoda... porque é a demora né... documentação... e não sei o que... mas... na vida real... demora muito mais né... galera... a gente sabe que... pra cruzar um caminhão... de um país pro outro... aí... numa fronteira... é muito... é muito mais tempo... do que nós leva aqui no jogo né... mas... enfim... né... só uma... uma... como é que fala... uma... uma coisa que eu tô colocando em pauta aí... né... que é uma opinião... minha mesmo hein... caramba mano... que lugar... top cara... que eu peguei... ó... vocês conhecerem algum trecho bacana galera... aqui da nova DLC... aqui da West Balcans... a... deixa nos comentários pra nós aí... tá... e eu pedi pra vocês deixar aquele super like... top aí no vídeo aí... tá... compartilhar... assistir... comentar... e se não é inscrito... novamente... se inscreve aí... porque a sua inscrição é muito importante... para nós aqui no canal hein... e eu tenho... assim... essas estradas aqui galera... lembra bastante a parte do... do America Truck... eu não sei... mas eu me vi no America Truck... até porque... faz uma cara que eu não apareço no America Truck... né... mas... vou cumprir... logo logo vamos... vamos tá trazendo aí... ó... tem um... entregou um pouquinho de grana ali... mas já tá valendo... Zenica... conversão mais... ó... botar pressão na subida da serra aí ó... os bichinhos já põem um pedágio... logo aqui... será que vai liberar? ó... ó... é isso que eu não tô gostando muito... desse sensor aqui galera... não sei se é de... caramba... o louco ali tirou um fino de mim... pelas barreiras aqui pessoal... pode ser uma serra hein... ó... aí é brabo né... vai ficar... reduzindo aí... a minha velocidade aí... freando o caminhão... Saravejo e Capegebo... caramba... que nomes hein... Saravejo e Capegebo... aqui tá com cara de rodovia... 70... 70 ainda... gente... é... a gente é acostumada... ó... agora aqui já é descida ó... segura aí meu rei... onde é que você acha que tu vai aí? tá louco... me podando num túnel... aí não tá legal não hein... a gente tem que viajar mesmo... é lá na Espanha... lá em Portugal lá né galera... 100 por hora... ó... aqui dá pra ver que é... muita população né... bastante cidade... pra esses lados aqui ó... então... ó... as proteção ali pra... des... 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 como é que fala? tipo... pra desbancar né... quando cair pedras ali ó... meu Deus... ah... 860... ah... tá de sacanagem comigo... tá... não vai abrir... ah... eu passei no... no... coisa fechado... vamos ligar aqui o... pisque alerta... valeu amigão... valeu amigão... cara... como que eu... passei lá no... no... tá louco rapaz... olha... olha... um vecão brabo... caraca gente... é isso mesmo? setentinha... viagem toda... com toda essa pressão... que o caminhão quer liberar aí... tem que ir a setentinha ainda... não gente... aí não dá pra querer não hein... depois eu quero dar... começar a dar uma testada aí... galerinha... nos mapas mods... né... nos caminhões mods aí... pra ver como é que vai tá... essa situação aí... dos mods também hein... mas eu acredito que... que deva funcionar... acredito que já deva tá funcionando já... fazer uma voltinha ali de 30km... é isso que eu não entendo ó... nós... nós estamos... a 70km... a 70km... ou seja... então... todos os veículos ali... teriam que ir... a 70km... também né... e nós andamos a 70km... e os bichos andam lá na nossa frente... só 40km... só 40km... eu acho que é aqui... Saravejo... ele tá vendo a Sara... ó... Saravejo... esse cara é bobo... né gurizada... vou fazer o devor dele... fazer o devor dele... fazer a conversão... olha aí... é bastante... eu acho que isso aqui ó... pra quem curte assim... olha isso cara... parece quem tá... mano... é diferenciada... deve ser essa região aqui hein... porque né... não é acostumada a trafegar... eu pelo menos né... não sou... eu vou ter que desativar essa merda... desse sensor de... isso... novo caminho... opa... olha... vamos ver onde é que vai dar... um novo caminho... ué... cruze gente... mas onde é que eu vou me enfiar aqui... olha... olha... onde é que vai isso aqui... virar pra cá... caraca gente... aonde eu... aonde eu fui parar... será que pode trafegar caminhão aqui... eita... eu acho que deu ruim aqui hein... que 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 eu fui me enfiar... eu acho que tá saindo lá ó... que 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 eu fui me enfiar... eu acho que tá saindo lá ó... ó... como que o caminhão vai... eu acho que nem entrava caminhão aqui... e eu não sei nem por que que eu... cara... isso aqui não é nem pra caminhão... tá passando aqui ó... meu deeeeeeus gurizada... entrei no meio da vila com o caminhão... eita... cruzes... eita... olha... bom... se passou um caminhão... ... meu deeeeeeu gente... virou gente... Não vai, gurizada! Acho que empacamos, hein? Esquece, pai! Só B.O. Eu fui fazendo aquele caminho ali, ó. Sendo que eu nem... Eu nem busco troféu aqui no jogo, galera. Nem corro atrás de conquista. Não sei nem o que eu fui fazer ali naquela estrada. Fui de curioso mesmo. Quando disse que eu descobri uma... Um caminho secreto, né? Ah, e essa viagem aqui não foi... Não foi muito legal com a gente, não, hein? Ah, mas eu quero ver se eu consigo fazer mais viagens aqui nessa região, galera. Eu achei muito... Muito diferenciada mesmo, hein? Tô perdido aqui na empresa. Automotive, eu acho que é, não sei. Chique bacanizado, galerinha. Onde é que nós temos que estacionar? Uh, rapaz, aqui, ó. Será que vai dar? Vamos tentar? Vamos tentar? Vamos tentar. Nem sei onde é que é. Ah, é ali mesmo. Será? Muita gente fala que é mais prático estacionar. Assim, usando os espelhos retrovisores ali do caminhão, assim, né? Como se fosse, tipo, dentro aqui. Igual nós dirige aqui, ó. Dentro do veículo, né? Do que pela câmera externa. Eu já não acho, mas... Ó, ou dá pra nós tirar a cabecinha pra fora. Fazendo só uma manobra aqui, ó. Já tô vendo lá no retrovisor, ó. Olha aí, assim é até prático, ó. Joga pra cá. Tá muito bom. Tá muito bom, ó. Tá muito bom. Tá. Tá muito bom. Tá na mão, família. Ó. Olha lá. Tá na mão, família. aqui demais vou meter um descarrego aqui a carga de combustível os ozijek para saravejo top top galera vamos ir para o level 27 chique bacanizado então galera obrigado acompanha nossa jornada de hoje de no like se inscreve no canal vem com nós e até a próxima fui